Quem é você que não sabe o que diz, meu Deus do céu, que palpite e pregui. Salve, 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 não vai ver as coisas, volto, fruto e março. E sempre souberam muito bem, a vida não quer amarrar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Fazer poema lá na rua é um brinquedo, ao som do samba dança até o arvoreço. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz, quem é você que não sabe o que diz.